O que mais quer é esquecer do seu namorado? Ai, o Armando é a solução! Matilda, confessa. Diga, não gostou do beijo que ele te deu? Bom, não é que não beija mal, não, não beija mal. Mas sabe o que? Sinto falta... Como... Pra mim, o que falta mesmo é prática. Meu celular não tocou o dia todo. Será que o Tel não vai me ligar ou o quê? Espero que sim, Gil. Porque o celular é um bom termômetro em questão de homens. E isso se forem pobres ou ricos, né? Ai, filha! Você fala como se tivesse um mestrado em homens? Como assim? Pois aprendi com a melhor professora, ou não? Isso sim. Bom, o pior de tudo é que a Felícia tem razão. Se o Tel não me ligar hoje, quer dizer que ele não gostou de mim o suficiente. Ou que não o interessei tanto para voltar a me ver. Ai, que horror. Que panco de verdade. Tranquila, tranquila, amiga. Olha, fica calma e lembra do que dizem. No palácio, as coisas andam devagar. Sim, o problema é que meu palácio está caindo em cima de mim. E a minha carruagem está prestes a se tornar uma abóbora. Não, já não tenho muito tempo. Não, não, Gil, Gil, se eu fosse você, não me desesperava. Se não, olha no meu reflexo, que eu tenho sido muito paciente com o meu Rodri. E a minha estratégia deu resultado. Ai, tinha que ver os olhinhos de amor que ele olhou pra mim. Ai, minha filha. Ai, eu acho que seu vestido encolheu um pouquinho. Escuta, Danilo, já que estamos falando nisso e... Bom, bom, você é um experto com as mulheres. Olha, preciso de um conselho. Experto, experto, de onde tirou isso? Ah, por Deus, diga o que sabe, você tirou a Bela pra dançar. E isso é muito. Olha, me escuta, você sabe que tenho minha conquista e, na verdade, quero fazer bem, mas estou... estou um pouco confuso. Não sei se primeiro falo com ela ou vou esperar ela vir aqui. Vim falar comigo, tá me entendendo? Se lembra, que sou um banqueiro, milionário, outro nível, outra mentalidade, outra coisa. Me diz o que faço. Mas não tenho a menor ideia, como que eu vou saber? Ah, inventa algo, qualquer coisa, por Deus. Eu não quero seguir carregando garrafas. Não venha a miséria que vivo, estou cansado de ser pobre. Bom, mas você foi pobre a vida toda. Ou não? Não gostei do seu comentário. Só quero que me diga se falo com ela, ou espero que ela fale comigo. Mas quem sabe... Armando! Pelo amor de Deus, não faça isso, me respeita. Realmente, você é muito burro. Ué? Eu? Por quê? Como por quê? Quem pensa que é pra beijar uma mulher assim? Isso não se faz. Ah, sim, vem pedir as suas mãos. Com razão, a Matilda não te suporta. Você é detestável. Hahaha! Isso não se faz. No final, entre o ódio e o amor, só há um passo. Ai, não, não, Pilar, de verdade. Isso é justamente o que eu temia. Conhecer alguém e começar a angústia de que se ele vai me ligar ou não vai me ligar, se ele gostou ou não. Não, de verdade, eu já não tenho idade pra viver isso de novo. Ai... Te entendo, amiga. Ai... Quer um café? Ai, sim. Obrigada. Leite? Por favor. Ok. Nossa, o que é isso? O quê? Ai, por favor. A minha geladeira estragou de novo. Ai, calma, mulher. Talvez não seja isso. O que vai ser agora? Talvez o que aconteceu... Com cuidado. Não, não. Não, não, não. Cortaram a minha luz. Não? Por quê? E por que cortariam? Por ter pago demais, com certeza. Ai... Ai, me desculpa. Desculpa, amiga, mas é que... É que já não posso mais. A verdade é que se não é uma coisa, é outra. E eu já não sei o que fazer. O que o Theo diria se soubesse que eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta de luz? Olha, amiga, ele não tem por que saber. Ai... Você vai contar pra ele? Porque eu não vou. E quando vocês se casarem, acaba o problema. Porque ele vai pagar tudo facilmente. Quando se casar comigo? Sim. Se nem sequer ele me ligou. Ai... Ai... É ele? Sim, é ele. Inspira, respira. Alô? Oi, Theo. Que surpresa. Ah, mas que bom escutar os sons que irmanam dos seus lábios. Quero dizer, as suas palavras, Gina. Olha, não se importa que eu te chame assim, Gina. Não, não. Pelo contrário. Eu gosto muito. Nunca ninguém tinha me chamado assim. Ah, que bom que eu posso te chamar assim, então. Fica combinado. Hoje eu te chamo de Gina. Amanhã, olha, quem sabe. Olha, passando por outros assuntos mais importantes. Chegou bem em casa ontem? Sim, sim. Graças a você, Theo. E já levou o seu meio de transporte motorizado na revisão? Desculpa, o que você disse? Ah, quis dizer, se já levou o seu carro na oficina. Ah, sim, sim, claro. Com certeza me entregaram o carro em perfeitas condições. Bom, e você, como está? Muito trabalho? Sim, sim, algo assim. Hoje tive um problema aquático muito tenso. Infelizmente, tenho empregados que me ajudam. Tive que esvaziar a piscina e encher novamente. Mas gosto de supervisionar pessoalmente a quantidade de cloro que coloco. Porque depois logo perco o bronzeado perfeito que peguei na Riviera Francesa, não é? Tem piscina própria. E acabou de voltar na Riviera Francesa. Ai, que coincidência, Theo. Eu estou justamente na minha piscina também. Ah, então também tem alberca. Digo, piscina. Olha, que coincidência tão casual. Ai, Theo, como você é simpático. Obrigado. Espero que seja um elogio. Porque dizem por aí que o simpático é parente do feio. Ai, não. Tranquilo, Theo. Mas esse não é o seu caso. Bom, menos mal. Olha, o que vai fazer amanhã? Algum plano? Gostaria de ter o prazer de me ver de novo? Como? Mas está bem, Matilda? Ai, Liv, olha, não se preocupe comigo, tá? Melhor voltar a trabalhar antes que o gerente venha. nos colocar uma coda no pescoço. Ah, era só o que faltava. Colocar em risco o trabalho por esse folgado. Quis dizer que iria vê-la. Sim, quer dizer, te ver. Ah, tá. É que... Bom, eu já tinha planejado de correr na praia. Ah, então o que você acha? Nos encontramos lá e corremos juntos? Ok. Então você também é esportista? Oi. Ultra-riper-esportista. Olá, o que deseja? O que desejo? Uma oportunidade. Tá fazendo o que aqui, Armando? Saia ou juro que vou chamar o gerente pra que te tire. Não, não. Não, não é necessário. Eu sei que fui idiota e quero te pedir desculpas. E você acha que pedindo desculpa fica tudo resolvido? Não, não. Sei que não tenho justificativa. Mas... Quero que saiba que o que eu fiz foi porque eu gosto muito de você. Ah, vou te dar um conselho. Não volte a fazer o que fez. Ok? Não. Isso já está claríssimo. Então me perdoa? Ah, estou mentindo se falo que sim. Estou muito chateada assim. Depois a gente se fala. Por favor, vá. Ok. Então nos vemos depois. Tchau. Ei! Santiago, por favor. Por que tanto hora? Vai me matar de susto. Olha, o Rodrigo fica tão sério quando está trabalhando, não? Sim, nisso tem razão. Apesar de tudo, o Rodrigo leva seu trabalho muito a sério. Diz isso pela fama que tem com as mulheres, não? Ah, sim. É tipo isso. Claro, tem outros que são muito sérios para tudo. Assim como eu. Por exemplo, eu levo muito a sério todas as minhas namoradas. Ah, é? Quais? Se até agora eu não conheço nenhuma. Hum, uma bela observação. Tenho certeza que o dia que o Rodrigo conhecer sua alma gêmea vai levá-la muito a sério. Tenho certeza que sim. Se eu sei se você achar que eu quero mais. E pintaremos os corações. E llenar o mundo de canções. Te necessita muito de praia. Voltea, voltea, voltea porque te enamores. Voltea, voltea, voltea porque te namores Invitaremos corações Voltea, voltea, voltea porque te namores O que a senhora vai ter? Te juro que nunca me imaginei em um lugar assim como esse Bom, só se fosse lavando os pratos Ai, Deus, como assim, não? É verdade, ainda fui convidada pela senhora Assim, de verdade, deve ser bem caro esse restaurante, não? Não, nem tanto, mas além disso, nós duas merecemos E isso como? Por quê? O quê? Ah, bom, porque você é a única mulher que eu conheço Obrigada Que está de acordo que não se necessita de uma infidelidade para se deixar um homem Ah, não, bom, isso é verdade Para deixar um homem, tudo que é necessário é conhecê-lo bem e pronto Só isso Isso sim é comida Não as ridículas gregas e chinesas que estão na moda Quais? Os giros e o tofu? Sim, essas Olha, você pode me explicar por que as mulheres gostam tanto dessas porcarias? Parece pasto de vaca Que horror, Romulo Que engraçado E sabe quem são os culpados de tudo isso? Os chefes de hoje Te servem um caldo de galinha com vegetais e um copinho de chá assim E coloca o nome como Sumo de galinha terna com serpentinas de vegetais de várias cores da estação Ah, por favor Depois te cobra um caríssimo como se fosse, não sei, a quinta maravilha Ah, enfim, você já sabe o que vai pedir dela? Então, olha, é verdade que a senhora vai dizer que sou bem burra, mas o que é isso de falafel, hummus e talupe? Tabule 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 E será que é bom? Sim É que, olha, eu na verdade andava procurando uns tacos de frango, sabe? Pra mim não errar, mas é que eu não encontro Ah, eu tenho certeza que as três coisas são muito boas Ah, sim? São pratinhos do Oriente Médio Ah, e vieram de tão longe Uhum Com razão não tinha os provado Hum? E que? E você come tudo isso como se tivesse ido pra lá? Não Ah, quem dera Não é desses pratos que o meu marido gostava, não sei, ele nunca me acompanhou Ele só gosta de carne e batatas, nunca muda Quero que me traga um pedido de batatas à francesa, mas bem gordurosas Nada de batatas cambrai com ervas finas, porque eu devolvo, hein? Viu? Ui, perdão, não te perguntei se queria outra coisa Não, obrigada Pra mim, está tudo perfeito O que o Rômulo quer é que há alguém que diga que está tudo perfeito Que aplauda todas as suas gracinhas O Rômulo sempre quer ser o centro do universo Hum, não é o único que o senhora vai ter Todos os homens acham que são assim a última bolacha do pacote O que foi, Bela? Não gostou do prato que pediu? Não, 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 não é isso Olha, eu topo de tudo mesmo, hein? Não sou nada enjoada O que acontece é que Eu tinha esperanças de que esse prato viesse com instruções de como comer Nem sei por onde começar, né? Nossa! E sabe o que segura minha mãe? Foi isso que faltou pra eu dar ao meu esposo uma aula pra que ele me faça feliz Não, por favor, Rômulo Ai, eu juro que eu vou me engasgar de rir Tem certeza do que disse? Porque segundo a Maitê Eu sou o homem mais chato da face da terra Ai, não pode ser Deve ter outra razão Olha, até que sua mãe é bem sábia Talvez os casais ao invés de trocar as alianças Deveriam trocar algo assim como, não sei, instruções, não? Exato E não é uma ideia ruim, hein? De verdade Mas eu acredito que De todas as formas O Rômulo nunca se importou em me fazer feliz Ai, é por isso que eu quero me divorciar A verdade é que Não entendo como Quer se divorciar de De um homem como você? Não, não sei E se o seu marido se Encantou com outra mulher? Ai, não me olhe assim Não me olhe assim Espera É que eu tenho uma teoria Quando uma mulher Deixa um homem É porque o imaginou com outra, não? Se não sente nada Quer dizer que já está pronta para deixá-lo Mas se não Aí não, né? O que faria se visse ele com outra? A verdade? Até agradeceria a ele Mas na verdade Não acredito Sabe por quê? Porque eu Porque eu conheço ele com a palma da minha mão Eu tenho certeza De que o Rômulo Não aguenta ninguém além de mim Ai, o Rômulo da minha vida Ele é mais chato do que a missa do galo Eu tive demasiado tempo para pensar Queres tu o que me falta Carinho, se supieras que te quero demais Steph, o que aconteceu? Alguém morreu? Não, mamãe Ninguém morreu É que me assustaram Por que você está chorando? Por que essa cara de tragédia? O que aconteceu? Então, isso lhe parece pouco, mãe Ou então talvez O que quer é me ver morto Não somente sair de casa Por favor, Rômulo Por favor Não faça essa ceninha Não, não, não é ceninha Eu vou em silêncio Como sempre para te dar o gosto Como sempre? Ai, não quero ouvir suas ironias, Maitê Tudo isso que estou passando é o suficiente Adeus Mãe, esse Eric vai deixar que meu pai saia de casa? Sua mãe já disse o suficiente A menos que ainda tenha algo mais para acrescentar Não tenho Não mais nada Você passou tantos anos fingindo que me escutava inutilmente E nada Não acho que agora esteja muito disposto Ou está Ai, mamãe, por favor Não deixe o papai sair de casa Não fica assim, não fica assim Vem aqui Vou estar sempre cuidando de você Onde quer que esteja Ai, papai Agora você fica como o homem da casa Fica encarregado disso Sim, pai Não se preocupe, logo nos falamos Tchau, mãe O que está aí, Matilda? O que está aí, Matilda? Tá me preocupando, hein? Nada Além do mais, você não tem por que se preocupar Pelo contrário, deveria estar feliz E por que isso? Porque já me dei conta, Bella Já me dei conta Que nenhum homem é bom nesse mundo Sim, você tem razão Não é minha culpa Mas seja lá o que tenha feito esse fulano Eu não mandei ele fazer Então pode baixar esse seu tom de reclamação, viu? Está bem, mamãe Apesar do seu pai ter me tornado a bruxa da história aqui E no escritório Você, Rodrigo? Sim Sim, eu estou com o que iria estar Tem razão Não me dê mais atenção Quer saber? A única coisa que quero é dormir Pra ver se assim me sinto melhor Boa noite Boa noite Como vou fazer pra esquecer meu namorado? Se não posso apagá-lo da minha mente E do meu coração Estou pensando Em trocar o tapete Talvez as persianas Mamãe, como assim? Como pode estar pensando nisso Justamente hoje? E o que você quer? Você prefere me ver trancada, chorando Pois é verdade Umas lagriminhas não seriam ruins Estou indo Aqui estou sozinho Como um cachorro Quem diria que sendo um bom esposo Um bom pai Um bom homem Ia terminar nessa solidão Mãe? Oi, Maté Oi, Maté O que é isso? Decidimos vir te visitar todas juntas Pensava que íamos te deixar sozinha na primeira noite de solteira? Não, não, não Claro que não, mulher Eu propus que todas viéssemos para ficar com você Oh, Gel Obrigada, obrigada Trouxemos coisas gostosas pra você Muitas coisas José, querida Precisamos de umas taças de vinho E uns copinhos para tequila Então, por favor, ajuda Claro, coloca Tá bom, meu amor? Está bem Até parece que há algo pra celebrar Mas eu não vejo nenhuma razão pra isso Ai, minha vida Ah, não me faça surpreso Você que me disse que viesse com whisky E aqui estou? Bom, sim Como já não sei quem encontro quem não Ainda falta alguém? Ei Cunhado Sogro Uau Não esperava tanta solidariedade Muito obrigado Muito obrigado mesmo Se quiser eu vou embora Olha só O que aconteceu? Não, não, por favor Não agradeça tanto E nos diga O que vai acontecer com o grupo? Uma pergunta Por favor Hoje não me perguntem Não tenho cabeça pra nada Não penso Em falar da minha filha Porque sei que essas coisas passam E também sei que você é um bom homem Obrigado, senhor Bom Uma noite como essa De verdade Mereço uma bebida Como é possível que Com tudo que está acontecendo nessa casa Eu só penso na Maria Como se essa menina fosse a única Que me faz feliz Nem sequer sei onde vive Nem onde Trabalha Não sei nada Rodri? Está aqui? Felicia? Ai, meu Deus Felicia O que está fazendo aqui? Ai, é que soubemos dos seus pais E decidimos ver animar um pouquinho a sua mãe Oh, uau Ai E você como se sente, hã? Bom, então imagina Estranho Ai, tadinho Eu imagino Ai Rainha Que coincidência, não? Oi, Rodri Como está? Bem que estava falando com a Steph Pobrezinha está numa deprê total Como se sente? Aranza Que linda que você é Hum, que solidária Mas realmente Não se preocupe Que eu estou aqui pra consolar ele Ah Bom, sim, eu percebi Mas uma boa amiga nunca é demais, certo? É Sei que são muito lindas as duas Que suas intenções são as melhores Mas Nesse momento Eu prefiro ficar sozinho Então Por favor Já verão que assim como um galo canta A Maiteva está me pedindo pra voltar Mas assim como o maestro Clapton diz Mas Eu não vou baixar a lua Nem as estrelas Tampouco Embora eu não tenha fortuna Vai me querer pouco a pouco Olha, essa não é do Clapton, né? E você o que sabe? Aham Sabe se... Se ele também foi abandonado por muitas mulheres? Bom, bom Se for começar a falar de canções e do Clapton Eu já vou, hein? Hã? Tenha muito cuidado Muito cuidado, compadre Por mais que se comporte bem E volte pra casa com sua mulher Pode ser que um dia te expulse E termine assim como eu Ou pior Tá louco? Bem, se me expulsam Para ficar num hotel de cinco estrelas como este Que me expulsem hoje mesmo, sabe? O que mais eu lamento O que mais me assombra É porque os homens não percebem o que eles erram Que estragam tudo apesar de nós dizermos umas mil vezes a mesma coisa Ah, isso é certo Amiga, está consciente de que não vai ser fácil? Sim, Pilar, claro que eu estou, mas Pelo menos vai ser diferente Embora não seja nada fácil Mas foi melhor assim, não é? Ai, mas Desculpa me entrometer, Maite, mas é que eu não entendi nada Ou seja, digo, eu sempre os vi como um casamento Feliz, não? As aparências enganam minhas rainhas Eu sei, amiga Para mim, o mais difícil depois de perder a estigueta Foi me acostumar a dormir sozinha Essa cama aí Ah, era tão grande, tão vazia Ah, não, mas Isso deve ser muito melhor do que ter uma Sempre uma parede ao lado Ai, meu amor, desculpa É sério o que acabou de dizer, mãe? Ai, vózinha, por favor, diga algo sensato Mas Estef, minha filha Sua mãe é a mulher mais sensata que eu conheço E além do mais, nisso eu apoio ela Olha, olha, não crie em caso Não crie em caso Amiga, já vai passar, você vai ver, escuta Você sabe muito bem que eu te apoio, né? Mas creio que tem que ter muita garra Para enfrentar a vida sozinha Depois de tantos anos de casamento, não acha? Sim, bom, foram muitos anos, né? Sim, claro Mas Ainda ficam outros tantos que não vão desperdiçar sendo infeliz Isso mesmo, tem muita razão E quero que saiba que você tem todas nós para o que precisar, tá bom? Ah, obrigada de verdade Que linda que vocês são Muito obrigada pelo apoio Pode deixar Mamãe Então agora eu vou precisar de um Um bom advogado para o meu divórcio Sim Isso sim Mas O que aconteceu, Maitê? Por acaso? Por acaso quer que eu te represente? Sim Mas claro, mamãe Mas filha, faz muitos anos que não faço isso Não importa Não importa Eu preciso de você Preciso de um bom advogado E quem melhor do que você Para me defender? Pois também já vou Porque isso de tristeza é contagioso Está bem, está bem Me deixe sozinho Dizem que ando muito errado Que sempre perco sono Mas estão equivocados Porque eu Vou ser seu dono Vai acordar o hotel inteiro, hein? Obrigado Não bebe muito, hein? Tá bom Qualquer coisa O que foi? O que foi, cunhado? O que dá e tira Se entende com o diabo Sério? Calma Errei, errei Mas não Nem tanto Porque com certeza Agora mesmo está chorando por mim, Maitê Ai, Deus, que felicidade Eu não tenho a minha cama para mim mesmo Será que eu estou louca? Sim Mas de felicidade Bela, levanta desse ritmo Você voltou a dormir? Não, não, eu não estou dormindo É que eu não posso me mexer, não, não Para, 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 para O quê? Como não consegue se mexer? Olha, não se espante, hein? O que acontece é que eu tentei levantar e me deu uma dor horrível aqui nas costas Bom, não tenha pressa, tá? Eu agora mesmo falo que sou a patroa que não vai trabalhar e te levo no médico, ok? Não, 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 está louca? Eu não posso deixar a minha patroa, ainda mais agora que está sozinha Não, 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 deixa que eu me levanto Não, não Não se mexe E agora o que houve? O que acontece é que não consigo me mexer, Geraldo Olha, sirva para algo e vá buscar um massagista para me curar com óleo E você, Julie, se arrume para ir fazer meu trabalho na casa da minha patroa O quê? Eu? Sim, você Escuta, então a Bela, além de acordar dura, ela também acordou louca? Não acredito Por que diz isso? Ai, porque tem que estar muito louca para mandar a Julie para a culpa de trabalho dela Ela não sabe nem pegar uma vassoura Vai conseguir que a Bela seja demitida do trabalho, vai ver Bom dia, mãe Bom dia, cavaleiro Filho Como dormiu? Bem Dormi muito bem, dormi bem relaxada Por que pergunta? Não, porque é oficialmente seu primeiro dia de divorciada Divorciada ainda não sou E eu vou te pedir algo, por favor, não se angustie tanto por mim Eu não sei como você vai entender, mas eu me sinto muito, muito bem Sério? Ei, melhor, conta pra mim O que foi que aconteceu com a menina preciosa, linda, que você está tão entusiasmado? Ah É um mistério, mamãe Por quê? Porque eu não sei onde mora Por quê? Dá aqui que eu te ajudo Será que ela se sentiu vergonha de dizer que vive em um lugar bem ruim e por isso o mistério, hein? Será? Não Eu acho que é uma dessas milionárias que quer passar por anônima e acha que não estou à altura Ai não, por Deus, Rodrigo, não Isso não pode ser Mas essa menina te pegou de verdade, hein? Não, não, não é isso Não quero voltar a vê-la Por quê? Hum Hum Não Eu vou, mãe Não, 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 pode deixar Eu já vou porque deve ser a Bela Toma café, toma café tranquilo Eu já vou Tô indo, já vou Já vou, querida Bela Ainda bem que você chegou Você não é a Bela Não, não, sou a Bela, sou a Matilda, irmã dela Ah, como assim? Entra Pra te servir, senhora Eu... eu te conheço, não é verdade? Não Não? Não Ah Sim, já nos conhecemos Não Não, creio Ah, então você é irmãzinha da Bela, muito prazer Igualmente, senhora Ah, mas o que você faz aqui, então? Ah, não, não me diga que aconteceu alguma coisa com a Bela, não, não, não Pois sim, 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 sim Acordou com muitas dores, tadinha, não consegue nem se mexer E já a conhece, antes morta do que falar com a senhora Me mandou em seu lugar Não, 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 não sinto muito pela Bela Tenho certeza que é A típica menina rica que acha que ninguém merece ela Sim, com certeza Com certeza está acostumada a brincar com homens É que a Bela é única Sim Não era necessário que te mandasse, de verdade Era só ter me avisado que estava doente, seria suficiente, mas enfim Bem-vinda, pode entrar Você se chama Matilda, né? Sim, Matilda Muito obrigada, senhora Não se preocupe que sei trabalhar muito bem Desde pequenininha a Bela me ensinou tudo Ah, excelente Bom, ah, eu vou te apresentar o meu filho Olha Ele estava aqui Parece que ele já foi Bem, você vai conhecendo Já tomou café? Quero um cafezinho, pãozinho, para dar energia A casa é muito grande, sabe? Já vi Ok É isso mesmo que deve ser Uma menina fresca Criada pelo papai Aí ela acha que é filha do poderosíssimo Zeus E eu contando os meus sonhos E eu contando os meus sonhos Contando a ideia de fazer uma Vila mágica Vila mágica? Que ridículo Ainda deve estar rindo Vila mágica Com razão Não me disse onde mora Nem me deu seu telefone Nem nada E se ligar O que que eu falo? Para, Rodrigo Já deixa de inventar desculpas Para falar com ela O que tem que fazer É procurá-la Oh, posso entrar? Sim, pode entrar, princesinha Olha Posso te fazer uma pergunta E me responde com toda honestidade? Uhum Eu sou louca ou Sou a única que sente falta do papai Eu também sinto falta, Steph Mas não exagera Também não vamos à guerra Olha Por que não fazemos uma coisa? Não Por que não nos damos um dia E procuramos ele depois? Hum? Ele também precisa pensar bem nas coisas, hã? Não, Rodrigo É que eu quero ele aqui todos os dias Mas como é possível Que nem sequer ligou Para dizer onde está? Onde ficou a minha navalha E meu creme de barbear? Que diabo? Com certeza ela fez isso de propósito Não pode ser Ela escondeu tudo E agora como vou me barbear, pô? Vou ter que fazer a barba com essa imundice Out! Esse morro degolado Vai ser por sua culpa, Maite Sinto falta da minha casa, das minhas coisas Do meu banheiro Sinto falta dela Não, não, não Dela não sinto falta Espero que esteja muito pior que eu Muito pior Ai! Que coisa mais gostosa Ai senhora Não sabe o prazer que me dá te ver Aproveitando tanto o seu café Imagina! É a primeira vez em muitos anos Que posso comer um pão com marmelada E tomar um café em Santa Paz Não tem que servir nada ao meu marido Ele com suas exigências Um pãozinho com casca, por favor Com manteiguinha, não margarina Café com leite sem lactose Porque senão passa mal Ah! Mas nem muito frio nem muito quente Ai! Eu te entendo, sim, sim Exatamente, isso mesmo Ficou muitos anos casada, senhora? Uma eternidade Eu não sei como eu não tomei essa decisão antes, sabe? Você pode acreditar que eu estava há um milhão de anos com o mesmo homem E não sinto falta nem um pouquinho? É sério? Como a senhora se parece com a Bela? Acredita que no dia seguinte de botar pra correr o pai do Allen Que foi o único marido que morou com a gente Bela fez uma festa Da Bela não duvido nem um pouquinho Você não vai tomar café da manhã, Matilda? É, não, 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 não Com o pãozinho que eu comi já estou satisfeita De verdade? Ia te perguntar onde é o banheiro antes de começar Sim, lá no fundo, lá, segundo a porta à esquerda Ok, obrigada Já começa Muito bem Ai, por Deus, pareço uma adolescente com esses meus nervos Como virar hotel Com certeza é tipo o Natal Uma roupa de marca E uma flor Se me trouxer uma flor eu morro, eu morro Gina! Bem-aventurados os olhos que te veem Aitel? Tá tudo bem? Parece surpresa? Ah... Não, não, me desculpa Não Eu estava... Eu estava distraída Imaginando bobagem Já sei É a minha roupa Te preocupa isso Ai, não, nada a ver Não, não, acho que sim Deixa eu te explicar, peraí O que acontece é que Eu não posso vir assim como sou, sabe? Isso é pra não chamar atenção Ah, uma história real? O quê? Você é certo isso que disse? Sim, sim, claro, com certeza Ah, por favor, tem que me entender que eu não posso vir aqui caminhando assim, normal, pra que todo mundo me veja Essa cidade não é nada segura e se quiserem me roubar meus óculos, meu super relógio, não posso, é? Por favor Claro, claro, tem razão Olha uma flor Para outra bela flor Ai, obrigada Bela, como se sente? Mais ou menos, senhora Maitê Pois é que amanheci mais dura que o monumento da praça É incrível, de verdade Até quando você tá doente me faz rir, viu? Ai, menos mal Isso me tira um pouco da pena que estou de você Olha, já chegou a minha nora? Sua... sua nora? Não era sua irmã? Minha patroa pensa que a Júlia é minha irmã Ah, caramba Irmã, mas do diabo Geraldo! Não, não, nem a pedido de Deus Ela é minha nora Não, não me interprete mal É boa na limpeza Senão não teria mandado Geraldo! Vai fazer o bebê vomitar? Você não vê que ele acabou de comer? Não, mãe, olha, eu quero que salte de paraquedas Por isso estou treinando desde pequeno Deixa ele Escuta, senhora Maite E seria muito incômodo se a colocasse um momento no telefone? Hum, não, mas nesse momento ela não está aqui na cozinha Você quer que eu diga algo a ela? Não, não, não se incomode, não se incomode Só queria dizer que, ai, como a senhora gosta das coisas É que não quero ficar mal Ai, Bela, por favor, nem se eu fosse uma maníaca por limpeza Você se preocupa em melhorar para que esteja aqui na semana que vem, combinado? Muito obrigada, senhora Maite E qualquer coisa que a minha nora fizer mal Dê uma boa repreensão nela para que ela aprenda Não, eu não acho que vai ser necessário, Bela Bom, até logo E que você melhore Obrigada, nos vemos, tchau, tchau Tomara que a Julie não aborreça, hein? Porque jogo ela de um avião sem paraquedas Você vê? Tá o pai, tá o filho Por isso que eu estou aqui treinando o Brian Ah, não se preocupem, mãe Não está dizendo que é boa de limpeza? O quê? Pra mim tem sido boa pra nada Mas só espero que hoje ela demonstre o contrário Ai... Se Bela me visse Me enforcava Tanto estudou Matilda Pra entrar na faculdade Tanto sacrifício que Bela fez pra que você possa ter uma carreira E você acaba assim, limpando casas Me mata E se meu namorado me ver? Ai, não, 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 Jesus Cristo, não Esquece, 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 ai Como posso fazer pra esquecer a Maria? Menos mal que eu não a vi, porque se tivesse ela por perto, eu não sei o que faria Ai, menos mal que não tenho como ver meu namorado Não sei o que eu faria se visse por perto Ai, bom, Matilda, deixe de pensar no seu namorado e pensa no seu trabalho Veja, Matilda Quando era pequena, ia com a Bela por onde começavam Ai, pelos quartos, né, Matilda? Ah Bela Passa 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 Passa